Os únicos 7 exercícios que você precisa para construir músculos em homens com mais de 40 anos. Você sabia que é possível transformar seu corpo e ganhar músculos mesmo depois dos 40 anos? Hoje você vai descobrir os 7 exercícios essenciais que vão revolucionar sua rotina de treino e trazer resultados surpreendentes. Não perca tempo com exercícios ineficazes que não vão te ajudar em nada. Fique até o final, porque o número 3, na minha opinião, é o melhor exercício, pois consegue força e muita massa muscular. Número 1 – Agachamento – Squat Começamos com o rei dos exercícios, o agachamento. Esse movimento composto trabalha os grandes grupos musculares das pernas e glúteos, sendo essencial para construir força e estabilidade. Além disso, ajuda a aumentar a produção de hormônios anabólicos, como a testosterona, crucial para homens com mais de 40. Existe uma série de importâncias dos agachamentos para pessoas com mais de 40 anos. Fortalecimento muscular O agachamento é um exercício essencial para o desenvolvimento muscular. Ele ativa predominantemente os músculos das pernas, como os quadríceps, os posteriores e os glúteos, mas também envolve o cor e a região lombar. Além disso, o agachamento contribui significativamente para a melhoria da flexibilidade, da mobilidade e do equilíbrio. Saúde óssea A carga nos ossos durante agachamentos pode prevenir a perda de densidade óssea e reduzir o risco de osteoporose. Ao realizar agachamentos, você aplica carga aos ossos da coluna, quadril e pernas, o que pode estimular o crescimento ósseo. Este estímulo ajuda a prevenir a osteoporose e aumentar a densidade mineral óssea. Além disso, a compressão exercida sobre os ossos durante o agachamento promove a mineralização óssea, tornando-os mais fortes e resistentes a fraturas. Incorporar agachamentos na sua rotina de exercícios pode, portanto, contribuir significativamente para a manutenção da saúde óssea ao longo da vida. Equilíbrio e coordenação O agachamento é excelente para melhorar o equilíbrio e a coordenação. Durante o movimento, você precisa manter a estabilidade do corpo, o que envolve a ativação do cor e dos músculos estabilizadores. Isso ajuda a desenvolver um melhor controle corporal e a coordenação motora. Ao realizar agachamentos, você trabalha em diferentes planos de movimento, o que contribui para uma maior consciência corporal e equilíbrio dinâmico. Com a prática regular, esses benefícios se tornam mais evidentes, ajudando não apenas no desempenho esportivo, mas também nas atividades diárias. Mobilidade e flexibilidade Agachamentos melhoram a flexibilidade e amplitude de movimento, fundamentais para a funcionalidade com o envelhecimento. Evidências científicas Um estudo publicado no Journal of Aging and Physical Activity mostrou que adultos mais velhos que praticavam agachamentos regularmente experimentaram melhorias significativas na força muscular e equilíbrio. Outra pesquisa no Journal of Strength and Conditioning Research indicou que agachamentos podem ajudar a prevenir a perda de massa muscular e óssea em adultos mais velhos. Algumas variações de agachamentos incluem Agachamento com apoio, segure em uma cadeira ou parede para mais estabilidade, especialmente útil para iniciantes ou pessoas com problemas de equilíbrio. Agachamento sumô, pés mais afastados e dedos dos pés virados para fora, focando nos músculos internos da coxa. Agachamento goblet, segure um peso à frente do peito para adicionar resistência, trabalhando mais os músculos do core. Agachamento isométrico, mantenha a posição agachada por um período para desenvolver resistência muscular, ótimo para fortalecer os músculos estabilizadores. Tá gostando do vídeo até aqui? É o seguinte, você treina já faz algum tempo e os seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 2. Flexão de braço, push-up. A flexão de braço é um exercício subestimado, mas extremamente eficaz. É um movimento composto que trabalha o peito, ombros, tríceps e até o core. É também uma ótima maneira de melhorar a força funcional e pode ser adaptada para diferentes níveis de dificuldade. As flexões de braço são exercícios importantes para pessoas com mais de 40 anos, pois ajudam a fortalecer os músculos do peito, ombros, braços e core, contribuindo para a saúde física e funcionalidade geral. Existem evidências científicas que apoiam a inclusão de flexões de braço em programas de exercícios para adultos mais velhos. Existem diversos benefícios das flexões de braço para pessoas com mais de 40 anos, principalmente. Fortalecimento muscular. A flexão é um exercício extremamente eficaz para o fortalecimento muscular. Este movimento clássico trabalha diversos grupos musculares simultaneamente, incluindo peitorais, tríceps, ombros e músculos do core. Além disso, a flexão também ativa os músculos estabilizadores, contribuindo para uma postura correta e maior resistência física. Ao realizar flexões regularmente, você pode aumentar a força e a massa muscular na parte superior do corpo. Além de melhorar a estabilidade do core, é um exercício versátil que pode ser adaptado a diferentes níveis de aptidão física, tornando-se acessível tanto para iniciantes quanto para atletas mais experientes. Melhora da resistência. Praticar flexões de braço pode aumentar a resistência muscular, ajudando a realizar atividades diárias com mais facilidade. Benefícios para a postura. Fortalecer os músculos do core e das costas durante as flexões pode melhorar a postura e reduzir o risco de dores nas costas. Evidências científicas. Um estudo publicado no Journal of Physical Therapy Science destacou que as flexões de braço são eficazes para melhorar a força e resistência muscular em adultos mais velhos. Pesquisas no Journal of Aging and Physical Activity indicaram que a realização regular de flexões de braço está associada a melhorias na funcionalidade física e na qualidade de vida em adultos mais velhos. Algumas variações de flexões de braço. Flexão de braço padrão. Posição de prancha com as mãos na largura dos ombros, flexionando os cotovelos e empurrando de volta para a posição inicial. Flexões inclinadas, com as mãos apoiadas em uma superfície elevada, como um banco, para reduzir a intensidade do exercício. Flexões declinadas, com os pés elevados em um banco e as mãos no chão, aumentando a intensidade do exercício. Flexões Diamond Diamante. Mãos posicionadas juntas abaixo do peito, focando mais nos tríceps. Flexões com apoio de joelhos, realizadas com os joelhos apoiados no chão, reduzindo a carga nos braços e no core. Se há um exercício que trabalha quase todos os músculos do corpo, é o levantamento terra. Ele fortalece a lombar, glúteos, posteriores e a cadeia posterior em geral. Para homens mais velhos, esse exercício é excelente para melhorar a postura e prevenir lesões. O levantamento terra é um exercício altamente eficaz e benéfico para pessoas com mais de 40 anos, desde que seja realizado com a técnica correta e apropriada para o nível de condicionamento físico de cada indivíduo. Existem evidências que apoiam a inclusão do levantamento terra em programas de exercícios para adultos mais velhos, mas é importante abordar esse exercício com cautela devido à sua exigência física. Importância do levantamento terra para pessoas com mais de 40 anos. Fortalecimento muscular global. O levantamento terra é um exercício composto que trabalha vários grupos musculares, incluindo as pernas, costas, glúteos e cor, promovendo força e estabilidade. Melhora da postura e estabilidade. Ao fortalecer os músculos do cor e das costas, o levantamento terra pode contribuir para a melhora da postura e estabilidade corporal. Funcionalidade no dia a dia. O fortalecimento dos músculos trabalhados no levantamento terra pode auxiliar em atividades diárias que envolvem levantar objetos pesados do chão. Evidências científicas. Um estudo publicado no Journal of Strength and Conditioning Research destacou que o levantamento terra é um exercício eficaz para melhorar a força e o desempenho físico em adultos mais velhos. Pesquisas no campo da fisioterapia e reabilitação também têm demonstrado os benefícios do levantamento terra para melhorar a funcionalidade e prevenir lesões em adultos mais velhos. Como realizar o levantamento terra de forma eficiente e correta. Posicionamento inicial. Fique em pé com os pés na largura dos ombros com a barra alinhada com a metade dos pés. Agarre a barra com as mãos um pouco mais largas que a largura dos ombros, mantendo as costas retas. Execução do movimento. Incline o tronco para a frente mantendo a coluna neutra e empurre os quadris para trás, enquanto abaixa a barra em direção ao chão. Levantamento. Levante a barra empurrando os quadris para frente, mantendo as costas retas durante todo o movimento. Conclusão do movimento. Termine o movimento em pé, estendendo completamente os quadris e joelhos. Respiração. Inspire enquanto abaixa a barra e expire enquanto levanta. É crucial começar com pesos leves e focar na técnica correta antes de aumentar a carga. Algumas variações do levantamento terra incluem Sumo deadlift. Levantamento terra sumo. Nesta variação, o praticante adota uma postura mais ampla, com os pés posicionados além da largura dos ombros e os dedos dos pés virados para fora. Isso enfatiza mais os músculos adutores das pernas e glúteos. Stiff leg deadlift. Levantamento terra com pernas estendidas. Neste exercício, as pernas permanecem quase totalmente estendidas durante todo o movimento, o que coloca mais ênfase nos músculos posteriores da coxa e nos músculos lombares. Romanian deadlift. Levantamento terra romeno. Nesta variação, o movimento se concentra em dobrar os quadris para trás, mantendo as pernas quase retas. Isso coloca mais ênfase nos músculos isquiotibiais e glúteos. Número 4. Remada curvada. Bent over row. A remada curvada é essencial para o desenvolvimento da parte superior das costas e dos bíceps. Esse exercício é fundamental para melhorar a postura e combater os efeitos de uma vida sedentária, que se torna mais comum após os 40 anos. A remada curvada é um exercício altamente benéfico para pessoas com mais de 40 anos, pois trabalha diversos grupos musculares importantes para a postura, força e funcionalidade do corpo. Existem evidências científicas que respaldam os benefícios da remada curvada, especialmente para adultos mais velhos. Benefícios da remada curvada para pessoas com mais de 40 anos. Fortalecimento do cor e das costas. A remada curvada fortalece os músculos do cor, das costas e dos ombros, essenciais para manter a postura correta e prevenir dores nas costas. Melhora da postura. Ao fortalecer os músculos das costas e do cor, a remada curvada pode contribuir para uma postura mais ereta e equilibrada. Prevenção de lesões. Fortalecer os músculos das costas e ombros pode ajudar a prevenir lesões, especialmente relacionadas à postura e movimentos repetitivos. Evidências científicas. Um estudo publicado no Journal of Strength and Conditioning Research, destacou que exercícios como a remada curvada são eficazes para melhorar a força e a estabilidade dos músculos das costas em adultos mais velhos. Pesquisas no campo da fisioterapia e reabilitação também têm demonstrado os benefícios da remada curvada para melhorar a função dos músculos das costas e reduzir o desconforto relacionado à postura inadequada. Importância da execução correta. É essencial realizar a remada curvada com a técnica adequada para obter os benefícios esperados e evitar lesões. Aqui estão algumas dicas para executar corretamente o exercício. Posição inicial. Fique em pé com os pés na largura dos ombros e segure uma barra com os braços estendidos na sua frente. Curvatura da coluna. Dobre os joelhos levemente e incline o tronco para a frente a partir dos quadris, mantendo a coluna reta e o abdômen contraído. Execução do movimento. Puxe a barra em direção ao abdômen, mantendo os cotovelos próximos ao corpo e contraindo os músculos das costas. Contração muscular. Pause por um momento quando a barra estiver próxima ao corpo, contraindo os músculos das costas. Retorno à posição inicial. Lentamente, estenda os braços para retornar à posição inicial, mantendo o controle do movimento. Pronto. Lembre-se de iniciar com cargas leves e aumentar gradualmente conforme sua força e técnica melhorarem. Número 5. Prancha. Plank. A prancha é essencial para fortalecer o core, que é a base de todos os movimentos do corpo. Um core forte não só melhora a performance em outros exercícios, mas também protege a coluna e previne dores nas costas, comuns em homens mais velhos. A prancha é um exercício extremamente eficaz e benéfico para pessoas com mais de 40 anos, porque trabalha o core, fortalece os músculos estabilizadores e contribui para a melhoria da postura e equilíbrio. Existem evidências científicas que respaldam os benefícios da prancha, especialmente para adultos mais velhos. Benefícios da prancha para pessoas com mais de 40 anos. Fortalecimento do core. A prancha trabalha os músculos do core, incluindo os abdominais, lombares e oblíquos, o que é fundamental para a estabilidade do tronco e a prevenção de lesões. Melhora da postura. Ao fortalecer os músculos do core, a prancha ajuda a manter uma postura correta, aliviando tensões nas costas e melhorando a saúde da coluna vertebral. Estabilização da coluna. A prancha fortalece os músculos profundos que apoiam a coluna, promovendo estabilidade e reduzindo o risco de dores nas costas. Evidências científicas. Um estudo publicado no Journal of Strength and Conditioning Research demonstrou que a prancha é um exercício eficaz para ativar os músculos do core e melhorar a estabilidade do tronco em adultos mais velhos. Pesquisas na área de fisioterapia e reabilitação também corroboram os benefícios da prancha para fortalecer o core e prevenir lesões relacionadas à fraqueza muscular nessa região. Algumas das variações da prancha incluem prancha frontal, front plank, posição de prancha clássica, apoiando o peso no antebraço e nos pés, mantendo o corpo reto e alinhado. Prancha lateral, side plank, apoio lateral no antebraço e na lateral dos pés, mantendo o corpo reto e alinhado de lado. Prancha com elevação de pernas, leg lift plank. Na posição de prancha frontal, eleve uma perna de cada vez, mantendo o corpo estável. Prancha com rotação, plank with rotation. Na posição de prancha frontal, gire o tronco e eleve um braço em direção ao teto, alternando os lados. Prancha com bola suíça, Swiss ball plank. Realize a prancha com os antebraços apoiados em uma bola suíça, o que aumenta o desafio de equilíbrio e estabilidade. Essas variações da prancha permitem modificar o exercício de acordo com o nível de condicionamento físico e as necessidades individuais, proporcionando um treinamento completo do corpo e melhorando a funcionalidade do corpo. Número 6. Desenvolvimento de ombros com halteres. Dumbbell shoulder press. À medida que envelhecemos, manter os ombros fortes e móveis é crucial. O desenvolvimento de ombros com halteres trabalha tanto os deltoides quanto os tríceps, contribuindo para uma melhor funcionalidade e estética do corpo. É um exercício que ajuda a evitar lesões nos ombros, que se tornam mais suscetíveis com a idade. O desenvolvimento com halteres é um exercício eficaz que oferece vários benefícios para pessoas com mais de 40 anos, ajudando a fortalecer os ombros, tríceps e músculos estabilizadores. Alguns dos benefícios do desenvolvimento com halteres e algumas variações comuns para pessoas com mais de 40 anos. Fortalecimento dos ombros. O desenvolvimento com halteres trabalha os músculos dos ombros, incluindo os deltoides, ajudando a melhorar a estabilidade e prevenir lesões. Melhora da postura. Ao fortalecer os músculos dos ombros e das costas, o exercício pode contribuir para uma postura melhor e reduzir o risco de dores nas costas. Aumento da força funcional. O desenvolvimento com halteres é um exercício composto que melhora a força dos músculos dos ombros e dos braços, essencial para realizar atividades diárias com mais facilidade. Ativação dos músculos estabilizadores. O exercício envolve os músculos estabilizadores do core para manter a postura correta durante a execução, o que também contribui para o fortalecimento do abdômen. Evidências científicas. Estudos têm demonstrado que o desenvolvimento com halteres é eficaz para o fortalecimento dos músculos dos ombros e tríceps, contribuindo para a melhoria da força e resistência muscular em adultos mais velhos. Uma pesquisa publicada no Journal of Strength and Conditioning Research destacou a eficácia do desenvolvimento com halteres na ativação dos músculos dos ombros, o que é crucial para manter a saúde e a funcionalidade dos ombros em adultos mais velhos. Variações do desenvolvimento com halteres. Desenvolvimento com halter sentado. Realizado em um banco com encosto reto, esse exercício reduz a possibilidade de impulso e enfatiza o trabalho dos músculos do ombro. Desenvolvimento com halter em pé. Realizado em pé, esse exercício envolve mais os músculos estabilizadores e o core para manter a postura correta. Desenvolvimento com halter alternado. Levantar um halter de cada vez, alternando os braços, pode ajudar a corrigir desequilíbrios musculares e melhorar a estabilidade. Desenvolvimento com halter Arnold Press. Uma variação em que os halteres são girados durante o movimento envolvendo mais músculos dos ombros. É importante executar o desenvolvimento com halter com a técnica correta para evitar lesões e obter os benefícios máximos. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que gostou do vídeo. É o seguinte, você treina já faz algum tempo e seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 7. Elevação de panturrilha, calf raise. Finalizando a lista, temos a elevação de panturrilha, um exercício que muitos esquecem, mas que é vital. Panturrilhas fortes suportam melhor a articulação do tornozelo e melhoram a estabilidade e equilíbrio, algo que se torna cada vez mais importante após os 40 anos. Não subestime o impacto de ter panturrilhas bem desenvolvidas. A elevação de panturrilha é um exercício que oferece diversos benefícios para pessoas com mais de 40 anos, ajudando a fortalecer os músculos da panturrilha e melhorar a estabilidade ao caminhar e realizar atividades do dia a dia. Abaixo estão os benefícios, evidências científicas e algumas variações desse exercício. Benefícios da elevação de panturrilha para pessoas com mais de 40 anos. Fortalecimento muscular. A elevação da panturrilha fortalece os músculos da panturrilha, gastroquinêmio e sóleo, o que é essencial para a estabilidade do tornozelo e para impulsionar o corpo ao caminhar e subir escadas. Melhora da estabilidade e equilíbrio. Ao fortalecer os músculos da panturrilha, o exercício contribui para melhorar a estabilidade ao caminhar e realizar atividades que exigem equilíbrio. Prevenção de lesões. Fortalecer os músculos da panturrilha pode ajudar a prevenir lesões comuns, como entorces de tornozelo, ao tornar a região mais resistente. Apoio à mobilidade. Manter a força nas panturrilhas é fundamental para manter a mobilidade e a funcionalidade ao longo do tempo, especialmente em atividades que exigem propulsão, evidências científicas. Um estudo publicado no Journal of Strength and Conditioning Research destacou a importância do fortalecimento dos músculos da panturrilha para melhorar a estabilidade e a capacidade funcional em adultos mais velhos. Pesquisas na área de fisioterapia e reabilitação frequentemente recomendam a elevação de panturrilha como um exercício eficaz para fortalecer os músculos da panturrilha e melhorar a função do membro inferior. Variações da elevação de panturrilha. Elevação de panturrilha em pé. Realizada com ambos os pés, elevando o corpo na ponta dos pés e retornando à posição inicial. Elevação de panturrilha unilateral. Feita em um pé de cada vez para focar no equilíbrio e na força individual de cada perna. Elevação de panturrilha com peso adicional. Adicionando peso, como halteres ou uma mochila com peso, para aumentar a resistência e desafiar os músculos da panturrilha. Elevação de panturrilha em máquina. Utilizando uma máquina específica de elevação de panturrilha em uma academia para ajustar a carga de forma mais controlada. É importante realizar a elevação de panturrilha com a forma correta e progressão adequada para evitar lesões e obter os benefícios desejados. Para homens com mais de 40 anos, focar nos exercícios certos pode fazer toda a diferença na construção muscular e na manutenção da saúde. Incorporar estes 7 exercícios em sua rotina garantirá um treino completo e eficaz, promovendo força, resistência e bem-estar geral. Lembre-se de sempre ouvir seu corpo e ajustar a intensidade conforme necessário. Com consistência e dedicação, os resultados virão. Comece hoje e veja a transformação!